Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei-me a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem cidadão. E me diz desconfiado, puta aí, admirado, puta querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar no prédio, que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, eu também não posso entrar.